ó pessoal tô aqui fazendo uma reclamação não sei se isso acontece com você tá feijão com brasil né feijão que não é barato né que às vezes outros falar compra feijão vagabundo por isso que não cozinha pessoal esse feijão aqui ó eu deixei um dia inteiro 24 horas de molho tá ele foi para a panela de pressão ficou 40 minutos abri não cruzeu isso porque ele ainda ficou 24 horas de molho 40 minutos abri tava duro botei mais 40 minutos duro botei mais 40 minutos duro botei mais 20 minutos desistir vou comer assim mesmo cascudo tá pessoal então as outras vezes eles não entendem a safra tá ruim não interessa olha só eu vou comer um feijão cascudo galerinha então essa reclamação tô fazendo com o brasil que não fez um barato ele é um feijão caro e aí ó imagina o gás gás tá caro né então você deixar um feijão tentando cozinhar mais de três horas e o feijão não ficar assim a cascudo não dá né